Hospitais e educação. Por que eu não gosto desse setor? O que acontece com o setor de educação? É muito difícil quando uma empresa fecha um campus, ela fecha um polo, uma universidade, ela fecha um polo, é difícil vir outra empresa e tomar o lugar dela. Quando a gente fala, por exemplo, no setor de hospitais, acontece a mesma coisa. Geralmente os imóveis são preparados para hospitais, exatamente para hospitais. Então imagina só, quando fecha um hospital em uma cidade, é fácil outro hospital vir e querer usar aquele prédio? É fácil encontrar um outro hospital que queira instalar toda uma estrutura ali naquele local? É difícil. Então quando tudo vai bem, esses setores tendem a render legal, rende bem. Só que o risco é muito elevado, entende? Não adianta nada eu ter um pouquinho mais de rentabilidade se o meu risco é muito mais elevado. Aqui o risco de vacância é muito alto, porque quando o imóvel fica vago, isso está atrelado à vacância, quando o imóvel fica vago é muito difícil vir outra empresa, seja do setor de hospitais, seja do setor de educação, para vir justamente alugar aquele imóvel.